Duas pessoas ficaram feridas após um acidente que ocorreu na tarde de quinta-feira no cruzamento das ruas Macieiras e Amoreiras, no setor Araguaína Sul No local, não há placa ou sinalização de pare Com o impacto da colisão, um dos veículos capotou, chegando a invadir o canteiro e o outro ficou parcialmente destruído Após o capotamento, latinhas de cervejas foram encontradas ao lado da caminhonete Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 14 horas A condutora do carro de passeio foi socorrida junto com uma criança de aproximadamente 4 meses de vida que estava em uma cadeirinha Já o condutor da caminhonete não precisou ser socorrido e permaneceu no local até a chegada da polícia De acordo com o pai do motorista da caminhonete, eles estavam em uma chacra e veio até a cidade Quando chegou nos cruzamentos, nas ruas Macieiras e Amoreiras, não encontraram placa de sinalização Sobre a falta de sinalização, foi solicitada uma nota para a prefeitura e a reportagem aguarda uma resposta Obrigada! 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 Obrigada!